Pois é, meus queridos, estamos passando por um momento difícil. Os nossos LEDs aqui do cenário, como vocês podem perceber, mais ou menos aqui, estão temporariamente aposentados, mas temporariamente. Só até eu conseguir identificar certinho o que aconteceu com o nosso controlador, eu acho que acabei queimando alguma coisa. Padrão, né, gente? Meio que... Que novidade, né? Alguma coisa assim acontecendo por aqui? Pois é, então eles pararam de funcionar ali em uma das lives, onde a gente começou a perceber que as cores dos LEDs não estavam correspondendo ao que vocês estavam digitando no chat. Então vocês colocavam azul, saía laranja, coisa bonita, nada a ver, né? Pois é, então acho que estava com algum probleminha ali, e depois eu fui tentar consertar e acho que eu acabei queimando alguma coisa. Ai, que novidade, não é mesmo? Mas seguimos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta, uma ferramenta muito legal. O ESP-01. Deixa eu pegar esse xodózinho, essa plaquinha maravilhosinha aqui para mostrar para vocês. Esse queridinho aqui, esse queridinho aqui, gente, anda roubando o meu coração, assim, ó. Ele chegou assim de maneira sutil, um projetinho ou outro, projetinho fazendo ali fita de LED, IoT, comandando as coisinhas pelo celular, e ele começou a roubar um espacinho no meu coração. E agora eu estou trazendo esse vídeo para apresentar para vocês essa ferramenta, mas lembrando também que eu estou conhecendo ela recentemente. Eu já sabia que ela existia, eu já tinha feito algum projetinho com ela, mas eu ainda não sou super especialista nessa ferramenta. Mas eu queria trazê-la para vocês, para incentivar que vocês conheçam e também desenvolvam projetinhos com ESP-01. Porque essa plaquinha aqui vale a pena. E o nosso vídeo de hoje, ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. E foi com eles que eu desenvolvi essa plaquinha aqui, chamada Bad Cat. É uma linha de placas que eu estou desenvolvendo, mas que ainda estão em fase de protótipo. Na verdade, eu percebi que eu errei um monte de coisa nesse projeto aqui, que eu preciso refazer ele pensando em algumas coisas que eu não tinha pensado quando eu comecei a desenvolver. Então, ele não está 100% funcionando. Mas a ideia dessas plaquinhas aqui, que eu desenvolvi para o ESP-01, então eu consigo acoplar aqui o meu ESP-01, está vendo? Para utilizar os recursos dessa placa. Essa é uma plaquinha que vai comandar fitas de LED RGB ou RGBs endereçáveis. Então, eu tenho duas plaquinhas dessas aqui, uma voltada para os LEDs RGB e outra para os LEDs RGB endereçáveis. Mas eu acabei errando ali em algumas coisas relacionadas à fonte de alimentação das fitas de LED e o projeto ainda não saiu, ainda não está 100%. Eu preciso fazer alguns recursos técnicos nessa plaquinha aqui. Mas vocês já conseguem observar aqui, que eu estou mostrando para vocês, a qualidade do serviço que a PCBWay entrega. No caso, essa plaquinha aqui, eu encomendei a placa de circuito impresso e montei os componentes por eu mesma, à mão. Mas a PCBWay também oferece o serviço de fazer a montagem completa do teu painel, da tua placa de circuito, com todos os componentes que tu precisa. Então, são recursos bem legais e com toda certeza podem turbinar os teus projetos por aí também. E o que eu quero apresentar para vocês no vídeo de hoje é o seguinte, eu quero fazer uma visão geral do que é o ESP-01, mostrar ele de pertinho para vocês, mostrar as possibilidades, falar um pouquinho sobre essas possibilidades e também mostrar algumas coisinhas que eu já fiz por aqui, incluindo essa plaquinha aqui que não está bem funcionando. Essa daqui vocês já conhecem, mas tem um projetinho aqui que está na bancada que já utiliza um módulozinho que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Então, agora eu quero levar vocês para a bancada e vamos dar uma olhadinha de pertinho no que é esse ESP-01, o que é essa plaquinha aqui. Então, vamos começar observando essa plaquinha aqui do ESP-01 para que vocês conheçam essa ferramenta, que eu tenho certeza que assim que vocês conhecerem, se darem aí a possibilidade de desenvolver um projetinho com ela, com toda certeza ela vai ganhar um espacinho aí no coração de vocês também. Então, a plaquinha do ESP-01, ela é bem pequena, ela está aqui na minha mão, vocês estão vendo que ela tem aí o tamanho de uns dois dedos no máximo, é uma plaquinha super compacta e por ela ser bem compacta, dá para perceber também que a quantidade de pinos também é bem reduzida. Ela tem dois pinos de entrada e saída que tu pode utilizar tanto para fazer a leitura de sensores quanto para fazer o acionamento de algum tipo de atuador, como fita de LED, motor, bombinha de aquário, enfim, o atuador que tu precisar, inclusive fazer o acionamento de relés. E isso é assim, para mim, a cerejinha no bolo dessa plaquinha aqui, é tu poder utilizar essas portas, né, essas duas portas de entrada e saída para fazer o acionamento de relés. Como essa plaquinha aqui tem já a comunicação com Wi-Fi, ó, vocês podem até ver aqui que ela já tem o desenho da antena, significa que tu consegue fazer projetos IoT de uma maneira muito fácil, porque o módulo de Wi-Fi já está integrado nela. Diferente, por exemplo, do Arduino, que quando tu vai fazer um projeto com IoT, tu precisa colocar ali um módulo de internet. Inclusive, essa plaquinha aqui, ela pode ser acoplada ao Arduino para funcionar como um módulo de internet. Assim, tu vai ter todas as portas de entrada e saída do teu Arduino, e com o acesso ao Wi-Fi feito pelo seu ESP01. Mas, de verdade, eu recomendo que tu dê a chance para essa plaquinha, e caso o teu projeto utilize apenas duas entradas e saídas, o que? Caso tu for fazer, por exemplo, uma luminária automática, fazer o acionamento, por exemplo, das luzes, de alguma luz da tua casa, de algum equipamento eletrônico da tua casa, ligar a televisão, desligar uma luz, ligar o micro-ondas por comando de voz, alguma coisa assim, eu recomendo demais que tu faça esse acionamento, já tudo direto no ESP01 e utilize aí um programa fora, né, uma conexão com a internet para fazer esse acionamento. Ele é um equipamento bem barato e ele funciona muito bem. E se ele estiver conectado na tua rede local, aonde a tua Wi-Fi chegar é o tamanho, né, o limite para ele funcionar com uma conexão. Na minha opinião, os projetos onde o ESP01 brilha são sim em projetos IoT, mas tu não precisa se limitar a isso, por ele ser um equipamento bem pequeno, se tu precisar fazer algum pequeno projeto com a leitura de um sensor e o acionamento de um atuador, pô, eu acho que já é uma ferramenta super legal, porque ela é muito compacta, vai caber em qualquer cantinho, em qualquer pequeno case e já vai resolver os teus problemas. E um ponto que eu quero deixar bem claro para quem está conhecendo essa plaquinha aqui pela primeira vez, é que sim, tu pode inserir uma programação dentro dela, tu pode comandar as portas de entradas e saídas assim como tu faz no teu Arduino. A diferença é que ela tem uma quantidade muito menor de portas e claro, uma quantidade de memória bem reduzida, mas mesmo assim muitos projetos tu consegue desenvolver apenas com essa plaquinha aqui. Tu não precisa de um microcontrolador adicional para fazer os códigos funcionarem ou para fazer o teu projeto funcionar. Se tu tem um projeto simples, como por exemplo, fazer a leitura ali de um sensor de umidade do solo e acionar uma bombinha de aquário junto com um LED para fazer uma mini planta inteligente, tu pode resolver tudo com essa plaquinha aqui. Tu não precisa utilizar um Arduino para fazer isso. E com um plus, tu pode inclusive utilizar o módulo de internet que já está integrado para transformar essa tua plantinha em uma plantinha IoT. Tá vendo a diferença? Essa daqui é uma plaquinha bastante poderosa e dependendo do teu projeto, ela pode até brilhar mais do que um Arduino. E eu tirei essa gambiarrinha aqui de um outro projeto que eu estou desenvolvendo com vocês em live para mostrar para vocês que existem diversos módulos que tu pode comprar que são compatíveis com o teu ESP01. É claro que tu consegue conectar ele com qualquer componente eletrônico que tu tiver com uma protoboard. Tu pode ir conectando aqui os pininhos aqui atrás e conectando nos componentes eletrônicos assim como tu faz com o teu Arduino. Mas esses módulos aqui, eles são super legais e eles têm uma vantagem de que eles já vão configurar ali a energia para o teu ESP01. Já que a energia dele, tanto das portas de entrada e saída quanto da alimentação dele, precisa ser em 3.3 volts. Não vai colocar 5 volts aqui, tu já vai queimar o equipamento antes mesmo de tu começar a usar. Então, diferente do Arduino, ele vai funcionar com 3.3 volts. E esse módulo que eu tenho aqui, ele é um módulo relé. Então, eu posso acoplar o meu ESP aqui e agora eu já tenho as portas de entrada e saída aqui do meu ESP conectados diretamente no relé. E dessa forma eu consigo conectar eletrônicos bem mais pesados, bem mais parrudos do que equipamentos que eu utilizaria apenas com 3.3 volts, né? No caso desse relé aqui, ele é muito bacana. Eu estou utilizando para fazer o acionamento de uma bombinha de aquário de 12 volts e ele está funcionando super bem, só que o projeto ainda não está finalizado. Em breve vocês vão ter mais informações e spoilers do que está acontecendo com esse projeto aqui. Quem está assistindo as lives já sabe que projeto é esse, mas para quem está aqui no YouTube, né, vai recebendo as informações aí à medida que vão saindo os vídeos, é um projeto super queridinho de vocês e que ele está voltando à vida agora. Deixa nos comentários, caso tu já sabe que projeto é esse aqui. E o material para mim que é indispensável para te poder manipular da maneira correta o teu ESP 01 é ter esse gravador aqui. Eu recomendo que quando tu for adquirir o teu ESP 01, tu já adquira um gravador desse também, porque isso vai facilitar muito na hora de tu fazer o upload dos códigos e também fazer alguns testes no teu ESP 01. É claro que é possível tu fazer a gravação de códigos sem esse equipamento aqui, mas vai te exigir sim um pouquinho de trabalho, um circuitinho na protoboard e sabe como que é, né? Às vezes quando a gente coloca as coisinhas na protoboard um fio pode não estar funcionando, alguma coisa pode não estar acontecendo. Então isso daqui facilita muito na hora de fazer o upload de código e até de tu poder energizar o teu ESP e fazer alguns testes com ele, tá bom? Recomendo demais. Para mim isso daqui é o equipamento essencial na hora que tu for começar a fazer programinhas com o teu ESP, tá bom? E para utilizar esse gravador é bem simples, ele já tem aqui as portas do teu ESP, tu vai conectar aqui e pronto, tá? Acoplado, tu já pode conectar ele diretamente na tua porta USB e fazer o upload do código. Ok, com o teu adaptador e gravador junto com o teu ESP, agora vamos falar um pouquinho sobre como de fato tu vai fazer o upload dos códigos para dentro do ESP. Às vezes esse processo é um pouquinho chato e às vezes é super simples. Realmente é uma plaquinha que nos surpreende a cada dia. Eu já tive vezes que eu fui desenvolver o projeto, que eu pluguei no meu USB, fui na interface, na ideia do Arduino, coloquei ali as configurações, escolhi a placa, escolhi a porta, fiz o upload do código e chuchuzinho. Já tiveram vezes que eu fiquei mais de uma hora ali tentando fazer o upload que alguma coisa estava acontecendo e dá ali pesquisar no Google todos os detalhes para ver se isso daqui iria funcionar ou não. Então essa é uma das maiores desvantagens. Às vezes ela pode ser uma plaquinha bem chatinha, bem manhenta para te poder fazer o upload desse código. Mas o código que tu vai utilizar para programar o teu ESP01 pode ser ali o mesmo padrãozão que tu já utiliza na interface do Arduino, com a mesma linguagem que tu utiliza, que vai dar sucesso, vai dar boa, ele vai entender tudinho. Só configura lá quando tu for escolher a placa para te fazer o upload, e tu escolhe ali o ESP8266-ESP01, tá bom? Daí vai dar sucesso, vai dar tudo bonitinho e tu vai conseguir fazer o upload do código com a mesma facilidade, com a mesma programação que tu já conhece por aí. E agora vai uma dica bônus aqui para a gente falar sobre o ESP01, porque eu já passei por isso, às vezes eu tenho bastante dificuldade de fazer a gravação no ESP01 e por conta de algum código que estava ali dentro, por conta de alguma coisa que estava acontecendo e parece que ele não se comunica com o gravador, com a interface de programação e eu acabo não conseguindo conexão com ele a ponto de gravar o código. Pode ser vários casos, mas isso daqui é uma dica que eu estou dando para vocês, nos casos onde ele fica tentando conectar e não encontra conexão. Eu acabei de aprender isso daqui porque eu estava com dificuldades agora para fazer a gravação do código e nosso amigo Caduzius me deu um help aí. E a instrução foi a seguinte, conectar a GPIO0 no GND e a porta CHPD no VCC. Eu recomendo que tu faça uma pesquisa rápida só para verificar certinho que portas são essas e ter certinho o desenho de cada uma das portas para te fazer essa ligação da maneira correta. Fazendo essa ligação aqui, eu conectei no meu gravador, que vocês já conhecem, conectei ali no meu computador e foi só fazer o upload do programa e ele parou de dar problema. Então guarda essa diquinha aí, mesmo caso isso ainda não tenha acontecido contigo, porque pode ser que venha a acontecer em algum momento, tá bom? E valeu Cadu por ajudar a gente nessa. E essa foi a apresentação do nosso querido ESP01. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa plaquinha. Também estou preparando um vídeo para vocês falando mais profundamente sobre esse carinha aqui inserido em projetos IoT, que na minha opinião é a cerejinha do bolo. Se tu gostou de conhecer essa plaquinha ou se tu pensa que ela pode ser inserida em algum projeto que tu tem por aí, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber também. E é isso aí. Beijo vocês no próximo vídeo e... Tchau!